Oi pessoal, tudo bem? Hoje é segunda-feira, são umas 8 horas da manhã mais ou menos e segunda-feira é o dia que eu troco a roupa de cama, que eu lavo roupa e faço também um cardápio semanal e aí vou no mercado comprar o que tiver faltando aqui em casa, né? E também vou dar uma limpadinha rápida na casa. Então eu vou mostrando hoje pra vocês a minha rotina de segunda-feira. Ó, aqui no meu quarto eu já troquei a roupa de cama, dei uma limpadinha também no banheiro e vou passar um aspiradorzinho rápido aqui no chão, que o chão tá limpinho, só tem um pouquinho de poeira só. Já arrumei meu quarto e as crianças ainda estão dormindo, então quando eles acordarem, eles arrumam o quarto deles. E antes de eu arrumar aqui a sala e a cozinha, eu vou tomar meu café da manhã. Música 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 Terminei de tomar meu café da manhã, agora eu vou dar uma arrumadinha aqui e eu vou começar guardando essa louça que tá aqui no escorredor. Vou guardar também essa louça que tá aqui, ó, na lava-louça, que tá limpinha. Eu vou guardar toda noite, antes de dormir eu coloco a louça suja do dia pra lavar aqui na lava-louça. Aí na manhã seguinte eu guardo tudo. Música 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 Tô passando um paninho rápido aqui. Só pra tirar o grosso, só pra tirar o grosso, eu só vou limpar aqui na sexta-feira. Então hoje é só uma manutenção. Música Brinquedo das crianças aqui. Música Terminei de passar pano no chão e agora eu vou fazer aqui o meu cardápio semanal. E eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. Então primeiro eu olho minha geladeira e anoto aqui na minha agenda tudo que tem na geladeira. E aí eu começo montando o cardápio. Eu não gosto de repetir muito. Então eu tô sempre dando uma pesquisadinha na internet pra pegar alguma referência, né? Mas eu monto o cardápio de acordo com o que nós gostamos aqui também. Então eu vou começar montando aqui. Hoje, segunda, eu vou colocar aqui, ó, filé de frango. Música 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 Então você leve em consideração o que a sua família gosta de comer. Não vai montar um cardápio também muito difícil de fazer, né? Eu sempre coloco comida simples. Claro, eu nunca deixo de colocar legumes. Eu gosto de colocar com legumes todos os dias. Mas eu não coloco um cardápio que seja difícil de fazer ou que eu demore muito tempo pra fazer. Eu coloco algo que caiba dentro da minha rotina, que eu sei que eu vou conseguir fazer. Ó, terminei de montar o cardápio. Aí ficou assim, olha. Segunda, filé de frango, creme de milho, arroz e feijão. Terça, carne moída com cenoura, arroz, feijão e abóbora assada. Quarta, bife, arroz, feijão, farofa e salada. Quinta, pernil em cubos com legumes, arroz e salada. Sexta, sobrecoxa assada, arroz, abobrinha, refogada e tomate. Não compro aqui direito. Sábado, empadão de frango cremoso e salada. E no domingo, lasanha, arroz e maionese. E aí com o cardápio pronto, eu vou marcar aqui na minha agenda o que eu não tenho aqui em casa. E eu vou ir no mercado e vou comprar só o que realmente tá precisando. Vou regar minhas plantinhas que ficam aqui na varanda. Já fiz a lista do que eu preciso comprar no mercado. Mas antes de ir no mercado, eu vou estender essa roupa aqui. Que já terminou de lavar. Pra aproveitar esse solzinho que tá aqui. E aí depois que eu terminar de estender, eu vou no mercado. Gente, eu tô aqui no mercado. Dei uma passadinha aqui no corredor de sabão. O meu tá acabando. Eu não existia alguma promoção, mas... Nenhuma promoção que eu gostei. Então eu não vou pegar hoje. Eu deixei pra próxima semana. Acho que eu vou levar um desse daqui. Seis e noventa e nove. Nunca comprei desse. Não sei se é bom. Vou levar um desse também. Gente, já peguei quase tudo já. E... Já vou ir. Hoje o mercado tá bem cheio. Acabei de chegar em casa. Coloquei a compra toda aqui na mesa. Comprei, ó... Tudo que tava precisando. E umas coisinhas a mais. Mas tá bom. Agora eu vou guardar tudo isso antes de começar a fazer a janta. Cheguei no mercado. Guardei a compra. Fui tomar um banho. E agora eu tô aqui fazendo a janta. Tô temperando aqui o filhete frango. Aqui hoje eu coloquei chimichurri. E... Páprica também. Coloquei. Vou colocar um pouquinho de tempero da bis aqui. Vou colocar umas... Duas colheres. Vou colocar também... É... Shoyu. Vou pegar aqui. Um pouquinho de shoyu. E um pouquinho de mostarda. E sal, né? Um pouquinho só. Eu vou misturar aqui. E aí depois eu vou tampar. Vou deixar aqui. Enquanto esse frango vai marinando. Eu vou fazer... Vou fazendo arroz. Vou fazendo creme de milho. O feijão eu já tenho cozido, congelado. Então só vou descongelar. E temperar. Temperadinho. Vou tampar aqui agora. Vou fazer o arroz. Eu vou fazer o arroz com alho poró. Que eu adoro. Vou colocar aqui um pouquinho de azeite. Vou colocar o tempero da bis. E vou colocar o arroz também pra fritar. O arroz. Faço três xícaras de arroz. E vai tudo. Somos em cinco aqui, né? Então... Olha o arroz com alho poró. Eu deixo cortadinho, congelado. Ó. Aí eu vou colocar um pouquinho aqui também pra fritar junto com o arroz. Tá bom. Eu faço arroz na panela de arroz. Mas... Como eu gosto do arroz bem fritinho... E a panela de arroz não frita tão bem, né? Então, primeiro eu frito o arroz aqui, no fogão mesmo. E aí depois eu levo a... A panelinha, né? Pra panela de arroz. E... Coloco a água. E deixo cozinhar lá. Na panela de arroz. Colocar sal também. E aí? Vou fazer aqui agora o creme de milho. Aí eu vou bater no liquidificador uma lata de milho sem a água. Com duas latas de leite. Vou deixar bater bem. Ó, já bateu bem. Agora eu vou coar esse creme. Pra tirar a pelinha, né? Do milho. Tá? Tá? Tá, tô meita. Não vou coar esse creme. Eu vou te dar um salão. É só que atrás de mim... Eu vou te dar um salão. Tá, tô me dão bem. Eu vou te dar pra correr... É só que eu sou, tá? É só que eu sou, tá? Tchau. É só que eu tô te dá. É só que eu tô te dando uma lata de calma. Amém. Derreti aqui duas colheres de sopa de manteiga, vou colocar um fiozinho de azeite para a manteiga não queimar e vou refogar a cebola. A cebola já refogou bem, agora vou colocar duas colheres de sopa de farinha de trigo. E eu vou colocar esse creme de milho aqui aos pouquinhos. Para não empelotar, se eu colocar tudo de uma vez, pode acabar empelotando. Então eu vou colocando aos pouquinhos. Ó, o creme de milho já deu uma engrossadinha e agora eu vou colocar milho. Vou colocar meia lata, vou ver. Despreza demais. Eu vou colocar tudo logo. Pronto. O que você está fazendo mais? O que você está fazendo mesmo? Estou fazendo feijão, creme de milho, arroz e vou fritar filha de frango. Ai, eu adoro creme de milho. Adora? Eu também adoro. Aqui já estou esquentando o feijão, ó. Já temperei. E vou deixar esse caldo dando uma apuradinha. E o arroz já está pronto, já. É só você fazer feijão. É tudo ou é But沒 says, é parado. É tudo ou é止ido. E é claro que sim, já podem isso 남ar também. É tudo ou é bem. Então, se inscreva só, se inscreva no canal. É tudo ou é importante. Isso é maravilhoso, é tudo ou é algo assim. É tudo ou é bom. É tudo ou é assim, mas, é tudo ou éations Construction. Se inscreva no canal. Janta pronta. No alfilé de frango, creme de milho, feijão e arroz. Vou colocar pras crianças, colocar pra mim, pro meu marido. Vamos jantar e depois eu dou um jeito nessa pia aqui, olha a bagunça que tá aqui. A Isabela vai arrumar a mesa, ó. Acabei de carregar a lava-louça. Coloquei o sabão aqui já. E vou colocar pra lavar. Colocar no normal. E a louça que não coube aqui, eu lavei na mão mesmo. Ó, o que não coube lá, eu lavei e vai ficar aqui. Não vou secar não. É limpe a pia e agora eu vou limpar esse fogão que tá uma sujeira. Olha. E eu vou usar esse Veja, que eu comprei hoje lá, né, no mercado. Vou testar. Vamos ver se é bom. Então, vamos ver se é bom. Então, vamos ver se é bom. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Fogão limpo, a salada que eu comprei lá no mercado, eu deixei de molho com água e hipoclorito, pra desinfetar, né? Já tirei a água já do molho e agora eu vou secar. Ó, sequinha a salada. Vou colocar numa tapa ao ar grande, com papel toalha, pro papel toalha absorver o restante de água que ficou, né? E aí dura a semana inteira na geladeira, se a gente não comer tudo antes, né? Agora que tá tudo em ordem aqui na cozinha, eu vou descansar, que hoje o dia foi muito corrido, bem cansativo. E antes de eu ir dormir, vou me despedir de vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo, de ver um pouquinho da minha rotina de segunda, cardápio semanal, dia de ir no mercado, né? Fazendo janta, se vocês gostaram do vídeo, se puder dar um joinha, se inscrever no meu canal, ajuda bastante. Então, obrigada gente, até o próximo vídeo!